Eles foram o pintor desse projeto Vida, nós estamos aqui toda segunda-feira, tem psicólogo, tem advogado, atendimento social, as pessoas passam aqui pegando legumes, né, pelos nossos pastores que deram o início desse grande projeto Vida, tá bom? E você é um membro dessa igreja, tempo Vida, um projeto Vida, então ele é interligado à pastora Maria José e é uma mesma, né? Ó, eu não sabia, eu sou moradora da Vila São José, esse é um projeto muito importante, eu acho que tem que dar muito apoio a vocês, porque a gente tá numa pandemia, quantas festas básicas, e ele falou assim, vai dar, vai dar, é tudo, e eu sou a Vida, que eu digo assim, só posso fazer o completo, só faz o completo. Tem mais festas básicas, tem panetone pra vocês, tem uma festa aí, que Deus abençoe todos, tá bom? Viva a cultura nordestina, e um jovem que vai fazer, e um jovem que vai fazer, e um jovem que vai fazer, e eu vou comprar mais igrejas ali, eu vou comprar em qualquer situação da igreja, esse trabalho sempre continuar, é maluco!